Memória Com dois pentes só, né? É, memória tem overclock Nossa, uma hora de bonita Tem um selinho aí, né? Da Asgard Mais que chinesa Está lacrado, né? Ponto selo Tirei e não tirou Eita Ele vem com uma luva eletrostática Para poder manusear A memória Ah, mas por que? Porque o receio é que você passe Energia eletrostática para o outro Componente e ele queima Hoje em dia não tem muito isso não Acho que é uma frescurinha mesmo O meu é dois e dezesseis também Ah, é dezesseis gigas? Ah, então é isso mesmo, só é trinta e dois gigas O meu não é, né? O meu é trinta e dois? É dezesseis gigas Ah, que bonita essa memória A minha também já é muito linda Mas essa aqui E ela é RGB, tá? Aqui em cima aqui dela é RGB Eu acho que nem só placa tem Tem suporte para essa memória Asgard, dezesseis gigas A marca é boa Bonita, né? Você falou que é a memória mais bonita da China Bonita demais Legal, né? Rapaziada, mais um vídeo de setup aí Esse vídeo vai ser dividido em vários, talvez Eu não sei quantas partes Mas vai demorar para sair, tá? Então depois desse vídeo vai ter continuação Mas não vai sair semana que vem nem nada Porque esses vídeos de setup não vão tão bem no canal Então não vale a pena ficar soltando vários E se soltasse um gigante As pessoas não iriam ver até o final Então vai ser meio que uma sériezinha aí Arrumando setups e tal E esses vídeos que tem aqui foram gravados faz um tempo já também Mas só estamos postando agora Nós vamos tentar deixar aí No youtube shop aí embaixo Todos os itens que a gente comprou Tudo que aparece nesse vídeo A gente vai tentar deixar na sacolinha aí Do youtube shop Caso você tenha interesse para comprar A gente não sabe se vai dar certo Então se tiver aí deu Se não tá ligado Não sei o que vai estar na descrição Descobrimos que só pode usar youtube shop com 20k de inscritos Então cheguem 20k de inscritos Para a gente poder colocar youtube shop Então é isso Espero que gostem Tá gravando Oi Eu não sei o que que é isso que chegou Então eu não posso falar o que que é agora Isso aqui tá meio embalado A gente não tem mais Ah é a placa É Mas a mãe né Já vem o processador Não Essa é a placa do Ryzen Uma B550 Gamer Nossa ali com a caixa inteira Bonita Os chineses estão surpreendendo Ó Tem até um adesivinho na ponta Eita prela Ó Ah dá até dó de tirar Ó cara Tem até manual Bem bonita essa Instrução Caraca velho Bem embalado Agora é só a placa Não tem nada Anexada nela né Não Só tem a placa Olha aqui Que que é isso aqui cara Ah Aqui o bagulho do espelhinho Uhum É também é pra fazer uma gracinha né Como agora os cabinetes são de vidro e acrílico Fica bonito ver Aqui ó o dissipador do M2 ó Ah já vem Se você for ver aqui as entradas de As entradas Ela já tem USB 4.0 Ela é mais Esse é 4.0 Esse vermelho? É Não tem mais nem 2.0 Os azuis são os 3.0 Ah tem 2.0 aqui em cima Mesmo assim ainda não tem USB-C aqui né Não Essa placa é a mais avançada que pode ter? Tipo Qual avançada ela é? Não tem Ela é uma das mais avançadas Mas tem mais avançadas Mas ela Eu achava que essa minha aqui É bonita Mas pô Essa aqui ainda mais né Essa é de nova geração né Essa já é pra computador high-end E ela E ela já tem as saídas Pra ligar os fãs direto nela As fãs que vão no gabinete E aí você controla pelo Aura Aura 5 Aí faltam as outras peças pra testar a placa Mas depois a gente compra produto de fã também Depois legal Vamos fazer isso Porque vai melhorando o computador Vai ficando mais quente né Esse ainda não é quente Só esquenta mais quando troca o processador né Nossa sério Fácil Eu tentei desloquear a cama A mão não foi Deixa eu travar Sai na mão Tô louco Mas é pra sair na mão também Então eu sou fraco Deixa aqui porque aqui tá Vamos mostrar a louça É verdade Um ponto Tá gravando de jeito? Tô Comemorando a vitória da Argentina Eu quero ver ninguém Tem ninguém falando Argentina era pra ganhar não Que aqui é tropa da Argentina Tropa do Messi Pega também Eu e minha casa servirem Bom a gente vai aqui Trocar o kit do Diego Vamos colocar o kit que era do Davi O kit que falamos é Placa de vídeo Placa mãe Processador E Um só né É melhor gravar no 0.5 cara Acho que é melhor Essa aqui é a placa de vídeo brava 8 GB RX 570 É assim né Ainda não é uma super placa Mas já é melhor do que a de 4 GB É Nós não mostramos Mas A gente trocou as peças do meu computador também Tá ligado Então A gente não mostrou nada Então vai ser basicamente o meu PC antigo Igual Se você já acompanha o Nord Setup dos casas Você já entendeu como funciona Então meu PC antigo vai ser O novo do Diego É o meu antigo Só que é muito bom E esse também que é o meu Antigo no antigo Também já é muito bom Tá ligado E esse vai pro Tigas Quando chegar o novo gabinete Porque o Tigas pra quem não sabe Queimou o PC dele Por isso a gente tá refazendo Tudo esse dos PCs O Tigas queimou Abaixa ele Então a gente tá refazendo Não era pra gente tá fazendo agora Tipo essas danças de PC de novo Mas a gente teve que adiantar Pra montar o logo Tigas PC Cheio de poeira Você limpa alguma vez? Não Eu não abro o PC pra eu limpar Tenho medo de quebrar uma coisa Sou cagão Essa placa é muito bonita E ainda tá aguentando frango Essa placa aí ó Pra ganhar seus vídeos do dia x Aí Pra vocês perguntar Por que vocês não Ninguém vai perguntar isso Mas só Sei lá Só pra render vídeo Por que vocês não compram peças Mais simples Pra fazer um PC com o Thiago Em vez de melhorar Porque o Davi tem Não sei também Aí pergunta pro meu pai Porque boa parte das peças Que é composto no novo PC Eu compro Então Vai ficar com um melhorzinho Por que? O Davi trabalha com o Premiere E a vontade de chorar é inevitável O Premiere usa muita memória Não é tão levinho como o Sony Vegas Essas coisas Então nós melhoramos a memória Colocamos 32GB Ele usa bastante GPU também Pra renderização Então melhoramos a placa de vídeo Uma RX 5500 XT E processador Colocamos um Wyzen 7 5700 5600X Rapaziada Se eu não me engano Nós não gravamos Quando meu processador novo chegou Então por isso não apareceu aqui E talvez eu falisse nos próximos vídeos Mas Enfim Tá ligado? Mas é isso Esse processador aí Que meu pai falou Tá na descrição Tudo da China rapaziada Tudo China AliExpress É Então assim Não é questão de preferência É Na verdade a preferência é minha Porque eu tô fazendo Com o computador com meu filho né Aí A gente melhora o computador pra ele E o que sai dele vai melhorando os computadores dos outros Também as vezes vale a pena pelo preço né Porque não tem uma Desperança Muito grande Desperança 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 Não existe Desperança né Não Desperança de preço Existe sim Desperança Eu acho que não é desperança É esperança Não é alguma coisa assim As vezes uma placa mais fraca É meio que quase o mesmo preço de uma placa mais forte Que daria pra melhorar o meu É por exemplo A placa de vídeo nova A gente pagou 500 reais Aí eu peguei uma placa mãe de 400 e pouco Fui pegando peças que são baratas mas já são high-end Já Peguei um processador de 900 e pouco Já um processador bem melhor Enfim fiz um novo kit de computador mesmo Agora vai trocar o gabinete dele também Curiosidades também Uma parte disso vai ser pago com o dinheiro dos casas aí Ah dos casas graças a Deus tá começando a dar um dinheirinho aí Tchuuu Agora a gente vai sacar segunda vez já E a ideia é assim né Vai melhorando os outros também O meu ponto de vista aí O próximo upgrade vai ser de novo uma GPU nova pro computador do Davi Porque ele já é super potente e a GPU já está ultrapassada Por mais que eu compre uma nova A GPU é a placa de vídeo? É E aí a gente vai comprar uma placa nova pra ele Daí essa placa Né Vamos fazer de novo a dança das cadeiras Na cadeira Se o Tigas Se tudo correr bem Se tudo correr bem não será a última vez que a gente vai ver essa placa E aí o Thiago fica com uma placa melhor e assim vai indo E aí quando o Casas né Vocês curtindo, vocês se inscrevendo, se verando membro, crescendo o canal Aí a ideia é realmente começar a melhorar o hardware mesmo Assim, mudar a raiz de propósito, entendeu? Xiii Mas enquanto mudar a gente vai melhorando aos poucos Eu peço que sobra Vai Pujantas ou computadoras Fazer um beroia Mas ó Aquele x2 das crianças E é só botar a cara rajada matei Nego 360 perfeito Nega é só capa, não miro no peito Eu sempre rush nesse tiro Tendo Estou querendo montar um PC pra mim já não é de hoje Estou adiando isso pelo canal hein gente Se eu não tivesse casas, meu pai já teria um PC hoje Se eu tivesse absorvido Lógico Então as casas Casas né que eu esquece Então esse aqui vai ser um novo kit do Thiago Esse aqui é um Givicore i7 De quarta geração 16 GB Muito Ele é muito bom Esse não dá pra queimar mesmo Ô Thiago Isso aí velho Por favor Thiago Cuida bem Ainda tá muito top E em lugar desses I7 nós vamos colocar um kit Xeon Que era o que deve ter Que é o que mostrou no último vídeo Que você tenha produzido Pode ver que tá aí Quando chega o novo gabinete aí a gente filma e eu mostro as minhas novas pressas Então é nesse vídeo ainda Fica até o final Beleza Esse aqui na verdade já é a caixa da nova placa de vidro A placa mãe Uma 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 É melhor que esse? Eu acho que é melhor Tô no queimado Tu testou aquele poder depois? Deveria tá soltado Sei lá né? É águas Vai trocar a fonte também? Então a fonte do Davi A marca dela É melhor Porque a fonte também Liberou uma outra fonte aqui Que eu acho que é melhor Acho que de repente De repente a gente poderia trocar Também a fonte Ele é 500W PowerX Chique Por que não vai usar o gabinete antigo Já que ele tá aqui Porque esse gabinete tá muito antigo mesmo Ele tá velho E ele é muito pesado E muito grande Muito mais do que é necessário Então a gente preferiu pegar um gabinete mais atual Do que ficar com esse velho ainda Acho que já tá estourado Já tá feliz Sabe aquela ideia sincera que cê guardou pra você Meu mano a hora é agora Se solta faz acontecer Porque quando a ideia é boa não fica à toa Se você pagar de tocha eu vou tirar de você E eu vou tirar de você Essa tristeza e dizer Que é melhor cair sorrindo do que subir sem querer Porque parece impossível e talvez possa até ser Não perguntei Não perguntei Literalmente Rapaziada Rapaziada Shady Diuxito aqui falando com eles Apareceram aqueles canals de academia Tá ligado? É, tá ligado? Rapaziada que acompanha o canal Rapaziada tá de TPC Zero brilhos e luzes Cadê os... Cadê os RGB diuxos? Aqui ó E não é meu, esse é claro Demorou bastante sabe Já passou algumas horas nesse último take Porque deu uns problemas aí De driver Porque trocou de NVIDIA pra AMD Então tava resolvendo Mas tá funcionando, ele tá testando os jogos Agora vai testar COD Pô, nós rodou Spider-Man e Sonic Frontier É Mano É, eu não sabia Essa placa era minha Eu não sabia que ela era tão boa Ela rodou Spider-Man e Sonic Frontier no... No talo, véi Spider-Man tipo, no muito alto Rodou suave, véi Eu não sabia que ela era tão boa Mas no COD vai gargalar Porque COD vai muito pesar Eu não sei o que Que COD, COD Rapaziada, vocês que jogam COD Vocês são cringe Então é isso Oh Oh Fuck Acho que só fazer a finalização A gente tá testando aí Tá rodando tudo Certinho O Jayshito aprendeu a usar Sony Vegas Ele não sabia que dava pra usar a placa Pra fazer os negócios Só que ele sabe Mas como nem tudo são flores Quando o Diego chegou na casa dele O PC começou a dar um monte de problema Começou a dar a tela azul No vídeo de Bison do Tigas Que saiu mais de mês atrás Ele falou que o Caducas acionou a C4 Que tinha no PC E tipo, em casa tava funcionando de boa Quando ele chegou na casa dele Começou a dar problema O PC do Jayshito já começou a dar problema Só de entrar no ambiente de casa dele Já começou a dar problema Quando eles testaram lá na casa do JB Que já tava rodando tudo no Ultra Tá ligado? Tudo foda Tava rodando um Sonic Frontiers É... COD Tá ligado? Aí entrou na casa do Jayshito Caducas acionou a C4 Que ele plantou lá dentro Parou de funcionar Ele já me relatou uns três problemas Deu tela azul Mas a gente arrumou Ele já veio aqui umas duas vezes em casa Pra arrumar o PC dele E provavelmente a gente vai ter que trocar a placa de vídeo dele Porque ela tá dando problema Mas enfim Fica pro futuro E é isso aí Até o... no take aí Pronto, bota o clube Vem cá, bota o clube Paguei no Paypal Eu sou do... É agora que é Sobre fazer Música Same Motango Música ntep Música 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 Música